E aí clã Sheldon aqui de novo, a gente tá voltando com o Inmost Jogo de plataforma e puzzle pra PC, iOS e Nintendo Switch Por enquanto, a gente vai continuar a nossa gameplay Dura mais ou menos 20, 30 minutos e vamos lá No último episódio a gente jogou com carinha Subimos o elevador, arrumamos o elevador, subimos e descemos por uma corda E entramos no castelo, assim que a gente entrou no castelo começou essa história com a menininha Então hoje a gente começa com ela Ela tá conversando aí com o coelhinho, né? Então você entra no carro e dirige até o trabalho Mas eu não sei dirigir E não posso trabalhar Eu te ensino, só tenho que puxar a corda ou empurrar o carro Enquanto eu trabalho Você sai de casa e volta mais tarde, cansado e com raiva Bem, é claro que você volta zangado Você tem que empurrar seu carro até o trabalho todos os dias Eu acho que nunca vou tentar trabalhar Se você não se importar Muito bem No último episódio aí foi revelado que algo estranho está acontecendo nesta casa E o coelho está sendo nosso parceirão Só não empurre muito forte, não quero ir parar perto dela Ela tem uma faca Você é tão estúpido, ela não pode nos ouvir Não Tá Vamos devagar A manhã deles está cortando umas coisas Aparentemente deu tudo certo Definitivamente a nossa mãe não gosta muito da gente Foi muito evidente quando ela empurrou a gente Deixou a gente sangrar Foi eu, quase morri Foi muito assustador Porque ela está zangada o tempo todo Eles estão sempre brigando Posso ouvir eles pela parede Ele me compra presentes Mas eu nunca troco neles Ele trouxe o carro para você também? Não, eu o encontrei no jardim Estava sob uma pilha de folhas secas Não sei de quem é É assustador Podemos fazer algo menos interessante? Tomar um chazinho aí com o coelhinho O quarto mudou Parece menos, menos Com uma prisão Mas ele não pode me comprar Aceita mais chá, senhor coelho? Ah, sim, por gentileza Já está deixando cair tudo no chão aí a água Isso está excepcional Soube de uma coisa sobre famílias nobres Não há colheres Famílias nobres não têm colheres? Nós não temos Como vamos comer bolo sem colheres? Bem, podemos usar as mãos? 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 O que disse senhorita? Nós não somos selvagens Eu não sei você mais Tem algo no sótão Você ouviu isso? Algo caiu no sótão Algo caiu no sótão E agora? O que a gente vai fazer? Vamos lá no sótão explorar A última vez a gente precisava de uma chave E deu tudo muito errado Vamos ligar a luz Bom, não sei se vai dar certo Não sei se é muito alto É muito alto Vamos subir ali então Tem uma caixa Agora sim Agora dá pra alcançar Marca desgarra Alguma coisa estava tentando sair As marcas deveriam estar por dentro Então alguma coisa está tentando entrar Ela imagina Ela conversa com o coelho Eles acham que tem crianças no sótão Beleza Ativamos aí mais um pedacinho Agora vamos subir e ir por cima Examinaram Só uma pilha de farrapos Está se mexendo? Não Estamos em um planeta que percorre o universo com velocidade inconcebível E uma dança selvagem de galáxia Então tecnicamente estou certo Está se mexendo Aí ó Agora ficou bom Beleza Vamos se aproximar dessa porta Para ver o que está rolando Olha o medão Definitivamente tem algum sótão Ah fiquei até uma assustada Tem mesmo alguém trancado aqui Eu achei que estava brincando sobre as crianças Eu não acho que viu de criança além de você aqui Eu não me lembro mais Tem alguém aqui Não deve ter sido o vento A janela se abriu Alguma coisa tombou Mas exatamente uma vez eu vi o vento derrubar uma casa inteira Era feita de cartas Mas aconteceu mesmo assim Eu não acho Bolo? Nosso bolo de mentirinha vai estragar se nós não o comermos agora mesmo Você tem ideia de como é difícil assar um bolo imaginário? Alguma ideia de esforço que eu fiz? Primeiramente você precisa criar um farinha imaginária Depois ovos imaginários E onde você conseguiria ovos imaginários? A não ser ter uma galinha imaginária Meu Deus Eu quase enlouqueci Fazendo um bolo imaginário Bolo em toda sua glória imaginária Ainda não temos colheres Eu vou pegá-las na cozinha Ela está cozinhando As colheres devem estar na mesa Vamos tentar pegar as colheres Não sei por que a colher não pode ser imaginária Não sei por que a colher não pode ser imaginária Pare com isso Pare com isso Pare com isso Rapaz Por que você simplesmente não some? Por que você ainda está aqui? Sai daqui Sai daqui ser um monstro Rapaz O que a gente fez para esta mulher? Deixa eu cair a faca Vai dar briga em casa Vai dar briga em casa É meio perturbado Nas cabeças O que é isso? A gente fez a mochila? Está embora? Acabou a amizade É Não Acabou a amizade É Um bagulho meio traumático mesmo Esse jogo Mas até então Não dá para entender o que está acontecendo Eu acho Beleza Entramos dentro do castelo Com um homem Naquele estado de calamidade Que ele fica Depois de cada Uma dessas memórias Deia de aranha Para todo lado Vamos pegar aqui Uma engrenagem Deixa aqui Nossa Que tomba Colocou uma prateleira Em um lugar Meio Instável Tem um fragmento Aqui em cima Beleza A gente já achou O lugar Para colocar a engrenagem Vem aqui Vamos pescar ela Um puzzle De leve Eu acho que já pescou O negócio Deixa eu puxar Exatamente Exatamente Estou calculando Nas esquinas Para ver se você acha Alguma coisa Faz algum fragmento Beleza Instalado Um negócio Ali Vamos puxar ela Vamos ver o que acontece Perfeito Tem mais um Engenhoca Mais um fragmento Mais um fragmento Mas que é meio tristão Linha Deixa aí Tá Acho que eu entendi Como é que faz A gente puxa Aqui Agora Dá uma Puxada Aqui Espero que o negócio Não desça Puxo aqui Derrubou a chave E vamos Vamos indo Meio bugado Mas Tá bom Olha lá Tem coisas Muito bem Escondidas O meu vizinho Tá participando Agora Com uma choradeira Nem aí Está chorando A chave caiu Aqui neste jardim Com isso Coletamos 40 fragmentos Já Bastante É bastante Falta só 45 Nossa Ali parece que A porta Está arranhada Aqui um save E aí o menininho Olha só O menininho A gente Encontrou Algumas vezes Parece que ele está Sendo Bullinado Definitivamente Ele está sendo Bullinado Desesperadamente Tentando Salvá-lo Ixi Deu ruim Não Deu ruim Vamos ver com quem Que o Rick vai jogar Agora Tá louco Bem A gente Agora Está tipo Num castelo Eu acho Outra parte Do castelo Já estamos Manquitolando Da queda Se eu não me engano Isso A gente tem que avançar Para depois recuar Senão você fica eternamente Indo para frente Tava chugando Assim Forte Lá fora Não lembro Diz Tem mais um save Uma queda Boa Mas Sobrevivemos Aqui já estamos Na parte inicial Mais ou menos Mais uma folhinha E um spoiler Beleza Agora Que a gente está Aqui Dá para voltar Já que a gente Desceu Esse cara Dá para cortar Esse trem Aqui Aqui é mais uma folhinha E também Mais um fragmento Tá Tá A gente está Indo relativamente Bem Acho que a gente Vai fazer Essa minissérie Em 5 episódios O jeito Que as coisas Estão se desenhando Você pode mudar Se quiser O episódio Um pouquinho Mais longo Hoje Aqui Mais um fragmento Tem que explorar Bem Tudo bem Não tem problema O personagem Tem vidas E limitas A chuva Intensa Beleza E agora Tem tipo Um puzzle A gente traz Aqui E aí E aí E aí Eu venho so fasta é outro bicho daqueles horrível aqui a gente vai tentar fazer o seguinte tentar pular ele hummm a gente não podia ter encostado nisso beleza a gente tirou o bicho da caverna eee sucesso tem um outro sino aqui sabe o bicho tocamos o sino ele vai subir você pode apostar só ficar aqui nesta posição aí ó sucesso termo de hibri e agora pode relar no sino aqui sem dó e a gente pega esse trem vamos olhar até o final ver se tem algum fragmento não pegou um pouco mais da metade dos fragmentos uma coladinha aqui para mostrar alguma coisa e agora essas cordas a gente usa esse equipamento a gente pega um elevador se eu não me engano agora tem um pedaço com um cavaleiro se eu não me engano agora tem um pedaço com um cavaleiro enquanto a centelha brigada a essas terras a dor está presente em cada algo aqui é só matar todos os inimigos né e a menina vai contando a historinha muitos desistiram muitos desistiram aceitando a dor deles que nunca diminuíram a gente está meio que medo sofrendo uma metamorfose não sei o negócio está ficando mais horrível não olha o nome não tem problema você volta exatamente onde parou você volta exatamente onde parou a 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